Nasce em Rio Negro Um herói gentil Estrela de bronze Sangue do Brasil Na febre se voou no carinho Max Wolfich Mão de castelo eu servi De inimigos combati Mas se sobreviver Ambutado abatido É porque vou ter frio Comigo resgatou És pra cura, Senhor És pra cura, Senhor Sargento destemido Não deixa um perigo Morro pra trás Mais de trinta patrulhas Se prontificou Primeira missão Nos remuniciou Ao retornar Feridos Traz pra salvar Em quarenta e cinco O mar de tombou O mar de tombou Rei dos patrulheiros A filha deixou A filha deixou Na pátria amada Morreu na Itália Mão de castelo Monte castelo eu servi E inimigos combati Mas se sobreviver Ambutado abatido É porque vou ter frio Me resgatou És pra cura, Senhor És pra cura, Senhor Sargento destemido Não deixa um perigo Morro pra trás Mas se sobrevivir Ambutado abatido É porque vou ter frio Me resgatou És pra cura, Senhor És pra cura, Senhor Sargento destemido Não deixa um perigo Morro pra trás Ai, ai Ai, ai Ai, ai Obrigado.